Rapaziada, eu tava pensando aqui, e o Reinaldo, ele tá muito engraçadinho, viu? Ele já fez várias trollagens comigo, já me enganou várias vezes, e eu quase nunca faço uma revanche com ele. Até a Natália, quando fez uma trollagem comigo, eu já fiz uma revanche com ela. Pois é. Pois é, e você a última vez ajudou o Reinaldo a fazer uma revanche comigo, tá? Eu não vou me esquecer disso não. Eu levei ela no shopping, ela entrou, viu como é que tava e não quis fazer nada. Eu levei ela também no fast food, eu levei ela em vários lugares, só que ela tá gastando muito dinheiro. Por isso que ela gastou muito, você levou ela em vários lugares. Ah, tudo bem, mas você também não voltava pra casa, o que que você tava fazendo? Que que você tá rindo? Meu bem, posso te contar a verdade? Ah, qual que é a verdade? Quem me pediu pra deixar você sozinho com a Lívia, sabe quem foi? Quem? O Reinaldinho. Não, você tá de brincadeira comigo. Mas como assim pediu pra deixar sozinho? Você tava onde? Ele me mandou uma mensagem pedindo pra eu me vingar por ele, porque você deixou ela lá com ele um dia. Pois é, só que hoje, mano, eu tô pensando em fazer uma coisa diferente. Eu tô pensando em hoje, simplesmente, ir na casa do Reinaldo mais tarde e simplesmente pegar alguma coisa dele, tá ligado? Alguma coisa que seja muito valiosa pra ele. Dessa forma, eu vou ficar desesperado tentando entender como que aquilo ali sumiu. Mano, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar aqui no canal do Reinaldo e ver tudo que ele tem de mais valioso. A gente consegue ver que ele tem um álbum de futebol completo da Copa América. Ele tem a moeda super rara de 5 reais. Ele tem o álbum do Divertidamente 2 totalmente completo. Tem uma coleção inteira de notas brasileiras. E tudo isso tá lá dentro da casa dele, entendeu? Ou seja, a minha missão é simplesmente me preparar, esperar ficar mais tarde, ir até a casa dele e tentar simplesmente pegar uma dessas coisas, entendeu? É uma revanche, é uma revanche. Inclusive, mano, eu tô me lembrando que a principal coisa que ele fez comigo foi quando ele simplesmente quis me dar ou me vender. Eu não me lembro bem. Mas era simplesmente uma figurinha falsa da Copa do Mundo, mano. Sério, eu não queria que tenha isso na hora. Com licença. Toque, toque. Tudo bom? O dia de gravação hoje foi tenso, hein? Mano, tô quebrado, mano. Cê tá doido, foi cabuloso. Deixa eu te falar. Cê viu que eu postei um vídeo com figurinhas da Copa? Eu vi que cê deu mole, mano. Cê não conseguiu achar nenhuma Legend? Nenhuma, mano. Nenhuma. Só achei figurinha normal. Mas, mano, você tem que ter comprado mais figurinha tão pesada. Aqui, ó. Aqui, ó. O que que tem aqui? Me balança, tá ligado? Porque eu tava pesando os pacotinhos agora pra conseguir abrir as Legends. Eu acho que eu sei uma forma até mais rápida de eu conseguir uma Legend. Que tal você me vender uma figurinha lendária sua? Não, não, mas, tipo assim, cê sabe que o valor das lendárias é um valor alto. É um valor alto. Mas o que que é? Cê tá achando que eu não consigo pagar? Não, não, eu sei que cê consegue. Não, pera aí. Eu tô entendendo o que cê tá falando, não. Não, aqui, ó. Eu posso te mostrar as minhas. Só que, por exemplo, é caro, tá ligado? Aqui eu tenho um Neymar dourado. É aquela figurinha famosa que todo mundo fala. Caramba! Modriciá foi melhor do mundo de ouro. Aí eu tenho aqui o Mané. Enfim, tenho o Cristiano Ronaldo também. Outro Neymar. Eu quero o Neymar. Neymar? Eu quero o Neymar, o Neymar de ouro aqui é o Neymar mais raro que cê tiver, na verdade. Seguinte, tem esse Neymar aqui, que ele é o de ouro. Mas se você quiser, eu posso te vender o Neymar de ouro queimado que eu tenho. Só que é doze, eu te vendo também. Como assim, ouro queimado? É, é esse aqui, ó. Como assim, é mais raro ainda? Então, na verdade, é o que pouca gente sabe que tem. É muito lendário. Caramba, ele é diferente mesmo. Se você quiser, ó, deixa eu pegar ele aqui pra você. Eu tenho que pegar com jeito pra não amassar, porque esse aqui é muito caro. Aí eu posso colocar pra você aqui, ó, nesse protetor, porque como a figurinha é muito rara... Ah, um protetor, uma casezinha pra ele. Só pra ele. Mano? Doze mil. Doze mil? É o preço do mercado, Branco. Mas eu não vou ter dois mil pra te dar aqui agora, mano. Então nada de trato. Não, não, não. Calma, calma, calma. Vamos fazer negócio. Vamos fazer negócio. Pera aí, pera aí. Não sei o que é problema, pelo amor de Deus. Ouro queimado, né? Ouro queimado. Tá doido, mano? Eu nunca vi um Neymar desse na minha vida. AirPods, vale? Aceito também, mas ainda é pouco. Preciso demais. É doze mil. O AirPods vale mil. Tá, tá. Meu carro. Seu carro? E eu tô vendo a sua mochila, tá? A mochila também. Não, não, não. Mas a mochila eu preciso levar as coisas, velho. Mas você não vai levar mais nada. Tudo aqui, tudo vai ficar comigo. Tá, 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 tá. Tudo bem. Vale? Neymar de ouro queimado. Biel, você não vai acreditar no que o Reinaldo me vendeu ali agora. Um Neymar de ouro queimado. Mentira. Você já ouviu falar desse? Não, é de ouro, só que é queimado. É melhor do que o de ouro. Queimado? Aqui, ó. Ouro queimado, ó. Queimado? O que é queimado? É, ouro queimado. O Neto falou que é ouro queimado. Tá, primeira coisa. Não existe figurinha de ouro queimado. Não tem nem como colocar ouro em figurinha. E segundo, eu tenho essa figurinha. Essa figurinha não é de ouro, é de bronze. Como assim, bronze? Eu tenho a mesma figurinha que você, ó. Não é a mesma, Biel. Se você for parar pra analisar... Ela é de bronze. Rapaziada, acabei de chegar aqui na casa do Naldinho. Inclusive aqui, mano, tem que colocar a senha pra porta abrir. E como uma vez ele tinha me falado essa senha, eu vou colocar aqui e... Voilá, a porta abriu. Pelo visto não tem ninguém aqui, né? Eu vou falar mais baixo, porque se ele estiver aqui, ele não pode me ver. Aqui embaixo, pelo visto, não tem ninguém, mas as luzes estão acesas. Deixa eu ver aqui. Não, só eu ali. Tem alguém aqui na cozinha, será? Não, não. Tem alguém aqui? Não. Mano, eu acho que a casa tá vazia pra falar bem, tá? A gente tá vendo ninguém aqui. Olha aqui. O Hinaldo tá aqui. E eu tava falando numa altura inconsiderado. Só que ele não tava prestando atenção. Acho que os aqui já estão indo, tá? Não. O lixo tá tudo certo. Vou deixar aqui em cima da mesa. Eu acho que ele entrou no quarto dele. Quarto. Nossa, esqueci o meu quarto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele passou aqui, ele passou aqui. Sério, ele quase me viu aqui. Quase que ele me viu de novo. Não sei se é uma doida, ficar aqui nesse quarto no estúdio dele. Ele tá passando. Deixa eu ver se ele ficou quieto agora. Cadê ele, mano? Ah, ali. Ele tá no natal, mano. Subiu. Tá, eu acho que não tem ninguém aqui, né? Não. Calma, mano. Ele tá ali. Tá toda hora que eu pra lá e pra cá. Não preciso encontrar essa coleção de moedas e notas antigas. Onde pode estar? Eu acho que ou pode estar no quarto dele, ou pode estar no estúdio, que é onde eu tava agora. Tá, eu acho que tá aqui. Tá, eu acho que tá aqui. Tá ali, tá ali. Beleza. Tá. Tô vendo aqui no estúdio, e pelo visto ele tava mandando arquivos pro editor editar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Caramba. Mano, olha isso. Notas e moedas. Eu acho que eu acabei de achar. O que é isso aqui? Será que tem a ver também com uma coisa da... Mano, essa aqui é simplesmente a coleção de moedas antigas do Rinaldo. Olha isso. Tem todas as moedas antigas que ele já conseguiu encontrar. Tá, isso aqui vai comigo. Deixa eu ver o que mais. Aqui. Deixa eu dar uma olhada. Caramba, mano. Não dá pra ver direito, mas olha. São várias e várias moedas totalmente antigas. Olha. 50 cruzeiros. Esse vídeo, inclusive, eu ajudei ele a completar essa coleção. Ou seja, nada mais justo do que eu levar ela pra mim também. Inclusive, mano, olha o que ele tem aqui. Pelo visto esse é outro álbum e esse é mais pesado. Mano, eu tô rico. Eu tô rico. Vocês não tem noção quanto vale esse tanto de moeda, mano. É muito, mas muito dinheiro. Olha isso. Tem todas as moedas que o Brasil já teve na história. Eu preciso falar mais rápido que você não vai escutar. Vou colocar esse aqui também. Aqui um embaixo do outro. Opa, o que é isso? 200 anos? Será que é uma moeda de 200 anos atrás? Eu não tenho que ver isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha isso, mano. Isso aqui é simplesmente a moeda de 5 reais. Mano, ela é muito brilhante. Vocês não tem noção. E pelo que eu vi no vídeo do Analdinho, mano, só essa moeda vale mais de 1.000 reais. Ou seja, eu tô rico. É, claro que eu não vou vender essas coisas, né? Porque é do Analdinho. Mas isso aqui é uma revanche, tá? Ele vai ver, ele vai ver. Tá, eu vou preparar isso aqui. E eu tenho que tentar sair daqui sem ele não me ver. Vamos lá. Se eu conseguir entrar, eu consigo sair, né? Vamos lá. Gente, obrigado, mano. Então eu vi no áudio de alguém. Eu vou dar um susto nele. Só pegar isso aqui ou é o suficiente. Eu vou dar um susto nele e vambora. Reinaldo! Ei! Quem tá aí? 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 Vamos lá. Como é que eu tô fazendo isso? Deixa eu ver. Pra onde que ele foi? Quem tá aí? É isso que eu ainda tô procurando. Quem tá aí? Ei! Vem nesse quarto, tenta aí. Beleza, deixa eu abrir essa porta e pronto. Olha aqui, várias coisas que eu vou levar embora. E ainda deixa ele assustar a vida a cada dele. Muito bom, muito bom. Tchau, tchau.